Fala galera do canal Sem Amigos, aqui é o Tristan, estamos de volta para continuarmos a nossa aventura do jogo Titan Souls, mas agora indo a caminho dos chefes do cemitério, que digas de passagem são as lutas bem desafiadoras, entre aspas, se é que vocês me entendem. Vamos correr até lá então. Fala galera do canal Fala. Como ele só faz esse movimento pelas laterais olhando para você e cuspindo projéteis, basta deixar sua flecha paradinha em um dos cantos da sala e aguardar até ele chegar lá, então puxa de volta e pronto. Fala galera do canal E agora, para o boss ultra mega power hard impossible de todos, não darei dicas. Vocês terão que descobrir sozinhos como vencer ele. Fala galera do canal 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 Fala galera do canal